E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E hoje vamos procurar mais três corridas no modo online com três carros diferentes. A gente tá começando aqui na classe A, com o nosso Opala americano. O Code Carlos tá ali, o Haas, o Haas também tá ali, eu acho que ele é gringo esse piloto aí. Esse carro aqui, lembrando que a configuração dele já tá compartilhada, é um carro que o pessoal tá dizendo que a configuração dele ficou de carro apelão. Eu também gostei dessa configuração em tonagem dele, o carro tá virando demais, tá incrível a digeribilidade desse carro. Eu não sei como que é as condições dele na neve, o Code tá testando outro modelo, acho que é o do Durbert Design, uma coisa assim. Eu acho que é esse nome, né? Mas o meu, esse carro aqui, cara, ele assim, quem conhece no passeio do limite, ele tá escorregando um pouco porque as condições de pista, né? Ele tá de inverno, não sei como é que tá a pressão de pneu do carro, olha só. Só que no seco ele é melhor ainda, só que assim, é o Code que tá aqui atrás, né? Quem conhece ele, sabe que é um piloto de altíssimo nível, inclusive ele que ajudou a fazer a configuração de tonagem desse carro e a gente gosta de testar no modo online. Tem um carro ali da, acho que é da 0%, não sei se é bom, não sei se é bom. O Jumping eu sei que é um piloto muito bom, o Chris também. Eu queria saber o que significa aquele globo que fica do lado do nome da pessoa, né? Tem muita coisa aqui no Horizon que eu não entendo muito. Eu só sei mesmo entrar no modo online, fazer umas configurações de tonagem e correr. Mas tem muita coisa aqui que pra mim é mistério ainda. Esse carro aqui não tem nenhuma surpresa, né? É um carro que assim, é excelente e corrida de velocidade e em circuito também é um carro muito bom. O Code diz que essa tonagem minha nem é de manobra ainda, mas assim, quando eu peguei esse carro eu já vi que o carro faz muita curva. Em comparação com os outros carros que eu tenho, o Bony Shaker, essas coisas. Nossa, esse carro aqui eu acredito que é bem melhor. Eu até vou dar uma olhada na tonagem do meu Bony Shaker e se tem como dar uma melhorada nela, né? Porque o Horizon atualizou, a gente tá sabendo de novas informações. Então é bom a gente dar aquela atualizada nos outros carros. Só que é tanto carro que, nossa, dá até descrença de você ter que voltar lá em um por um e atualizar 100 carros, 150 carros. Não é brincadeira não. Lembrando que é importante que você deixe um like aí e deixe um comentário também pra dar aquela relevância no vídeo. Corrida de rua S1. Tem uma galerinha aqui que tá correndo comigo, por isso que deu uma lotada aqui no lobby, porque tá complicado. Lembrando que eu tô deixando a logo da Mixer ali pra galera se ligar aqui na Mixer também. Eu gosto de fazer algumas lives lá. Quem puder me ajudar lá também pra dar aquela força seria bem legal. Esse carro aqui, eu compartilhei outra configuração dele. Eu tô testando essa configuração com aerodinâmica. Eu tô vendo que não tem necessidade de colocar aerodinâmica nesse carro, porque ele já tem uma manobra muito boa. E eu tô percebendo que eu perdi um pouco de velocidade final. Então, a outra configuração dele tá bem melhor. Eu até tava pensando em trazer alguns índios dele, mas não compensa não. Ele tem... Você ganha muita manobra, sabe? Só que a manobra que ele já tem, já é boa. E assim, ele vai ter mais velocidade ainda sem o aero. Então, não tem necessidade da gente colocar mais aerodinâmica no carro. Botar um carro com 10 de manobra na classe S1, sendo que 8,4 o carro já vira bem demais. Você percebeu que saiu uma fumaça ali na hora que eu fiz a curva? Aquilo ali é as novas configurações que a gente vai descobrindo e tal. Que ajuda mais o carro a fazer curvas. O aero tá com dele ali. Eu acho que ele tá com aquela configuração sem aerodinâmica. Por isso que ele tá bravo aí atrás. A galera tá treinando no rivais todo dia. Tá treinando todo dia. Eu só tô brincando no modo online, fazendo configuração. E a cada dia que passa, você só percebe os caras colocando mais e mais pressão. Olha só, eu acho que o lobby tinha 12, agora só tem 10. A galera, parece que quando... Eu tô percebendo que quando você entra num lobby, aí você começa a ganhar umas corridinhas, tal. Começa a correr com o seu grupinho ali. A galerinha tá ganhando as corridas. Olha só, o pessoal começa a sair. Aí, é por isso que eu tô nesses vídeos de... Corre com um carro, depois corre com outro. Porque toda hora eu tenho que sair, procurar outra classe. Porque o pessoal sai do lobby. Vamos finalizar aqui. Tô correndo, largando em último, né? Não tô correndo, largando em último. Tô aqui com o Bruno Venom. Cara que tá evoluindo bastante aqui no Horizon. Tá treinando quase todo dia, sem vergonha. Enquanto a gente só fica curtindo, fazendo configuração, o malandrinho ali só tá treinando. Lembrando que é muito importante que você deixe um like aí. Eu tenho que lembrar sempre, né? Que é bom lembrar, né? É ainda mais... Melhor ainda e mais importante você deixar um comentário. Manda um salve pra mim aí nos comentários. Pra dar aquela relevância na nossa série e tal. O que é muito bom pra corridas no modo online do Forza Horizon. Ainda mais quando tem muita gente. Porque tá difícil. O esquema que eu tô fazendo é o seguinte. Quando o pessoal sai, sai do lobby, procura outro. Porque tá complicadíssimo achar corridas no modo online. Depois eu tenho que ver com o FRF Code. Ah, não. Ele saiu do FRF. Se ele... Como é que ficou o Dodge Viper dele? 2016. Acho que é o 2013. Aquilo ali. Sem um aero atrás. Eu não sei se ele fez o 2016 ou 2013 sem aero. Pra ver se é um carro competitivo, né? Pra gente testar e trazer a configuração de tunagem dele. Pra gente botar pra moer no multijogador. Olha só. Acho que tinha mais gente aqui. Tá tendo nove. Mas é um número até bom. Quando fica abaixo de oito pessoas. Aí já desanima, sabe? Eu fico olhando os trens. Perco a frenagem. Uma hora eu vou arrumar o carro na parede ainda. Bruno Venom tá na cola. Tá treinando sempre. O cara tá... Ele é um garoto competitivo. Se você ficar muito pirraçando dele, sabe? Ele começa a treinar. Ele fez um Nissan GTR 97. Que ele não para de falar pra mim desse Nissan dele. Eu quero até dar uma olhada depois. E se eu ver que ficou bom mesmo. A gente faz um também. Eu vou fazer minha versão, né? Lógico. Eu vou ficar... Assim, eu como... Eu sei que aqui no Horizon não tem jeito. Você tem que fazer configuração de tonagem. E a gente tá aprendendo como é que faz. Então eu vou fazer minha versão aí. Por que não? Mas é bom a gente dar uma testada na configuração da outra pessoa. Principalmente no circuito. E tentar fazer ao mesmo tempo com a nossa configuração. Pra gente ver que ficou boa mesmo. Beleza? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho